Boa noite, seletíssimo para o presidente Fernando Pachico. Nobre vereador, Magela, companheiro do PT, que assim faz presente também o Baesso, Zé Geraldo, Luciano, Matheus, mostrando que o PT é um partido participativo, está sempre presente aqui, junto com os senhores, atuando fora e dentro da sessão. Venho falar dos projetos autorizativos. Quero deixar claro que eu vejo o projeto autorizativo por parte do Executivo de uma forma e por aqui uma outra forma. O projeto, na minha interpretação, de lá para cá, é uma forma de dividir com os senhores, democraticamente, uma função. O prefeito, ele pode fazer, mas ele quer dividir com os senhores, com essa casa. O que vocês acham? Posso fazer? Está dentro da legalidade? O pacto? Ele deveria conter mais informações. Aí cabe aos senhores cobrar, vocês estão aqui para isso. Agora eu não vejo, eu vejo muita diferença entre autorizativos de lá para cá e daqui para lá. Então eu vim fazer uma análise não jurídica, que não cabe a mim, que eu não sou da área jurídica, mas da área política. Apesar de ser um pouco novo, tem uma grande atuação política de vários mandatos, partido andantil, sindical, movimento negro, movimento, diversos movimentos sociais. Então, o que são projetos autorizativos? Projetos autorizativos são indicações e sugestões que são transformadas em leis, mas em que nada acrescenta ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para aquele aqui dirigido. A pena autoriza o poder executivo a fazer aquilo que já compete, mas não atribui a obrigação de usar autorização, muito menos atribui o poder legislativo, poder de cobrar por essa lei que se for cumprida ou não. Ou seja, o prefeito faz se quiser e a Câmara não é obrigada a questionar por que não fez. Essas leis autorizativas me lembram muito a lei para inglês ver. O termo surgiu em 1831, no início da Revolução Industrial, onde a Inglaterra estava rompendo com o modelo agrário e entrando no modelo industrial, onde o tráfico de escravos era ruim, porque precisavam de mão de obra qualificada e o escravo não atendia a essa mão de obra. E outra, precisavam também de consumidores. Então, os próprios trabalhadores compravam. O escravo não comprava. O escravo ficava na fazenda, sequer tinha o direito de sair. Então, eles romperam com o tráfico de escravos, no sentido de tornar esses trabalhadores assalariados, para que eles mesmo pudessem comprar esses produtos, dando início ao capitalismo que nós vivemos hoje em dia. Então, nesse sentido, diversas leis surgiram para acabar com o tráfico de escravos. Lei do ventre livre, onde aquele escravo que nascia, ele era considerado livre. Lei do sexogenário, acima de 60 anos, ele era livre. E diversas outras leis. Porém, essas leis, muitas delas, não foram cumpridas. Principalmente no Brasil, onde que nem perava aqui a política dos coronéis, proprietários de terras, que deram continuidade no modelo agrário, que era muito vantajoso. Então, essas leis ficaram conhecidas como lei para inglês ver. Porque o Brasil tinha que dar uma resposta para a Inglaterra, que estava fazendo bloqueio econômico, financeiro, boas partes dos bancos eram dos ingleses, e também a questão das embarcações. Embarcação brasileira, eles estavam apreendendo, e está dando aquele tumulto. Então, pressionado, o governo brasileiro criou essas leis, mas não cumpriu. Lei para inglês ver. E qual a diferença para nossas leis autorizativas? É a mesma coisa. Lei para eleitor ver. A lei autorizativa, nada que é uma resposta para o eleitor. O vereador é muito pressionado pela mídia, pelo próprio eleitor, pelo povo em geral, e precisa dar uma resposta. Ele acaba tentando fazer uma lei. Ó, fiz uma lei lá, agora é com o prefeito. Ele tira o dele da reta e encaminha para o prefeito. Politicamente, não sei se é bom. Talvez esteja de resultado. Vamos falar um pouco dessas leis. Eu creio que essas leis autorizativas são temas importantes. Não vou discutir o mérito dessas leis. Tenho certeza que todas as leis que foram criadas serão cumpridas um dia. Temas importantes, como a capela mortuária, o campo de futebol. Só não acho a forma que estão fazendo correta, mas tenho certeza, essas leis foram cumpridas. Como a lei inglesa foi cumprida. 1.831 foi a primeira lei. Ela só veio a ser cumprida 50 anos depois com a lei áurea. Ou seja, é um tema importante que não vai ser só uma lei que vai acabar com isso. Tem todo um debate. Na sessão passada, foi comentado sobre a questão dos animais e um tema muito pertinente que surgiu nessa casa. Uma lei autorizativa 3.519 de 2006, que autoriza o Executivo construir o Centro de Controle Zoonoses. Autoria dos Vereadores, Zé Neto e Sargento Jorge. Grande ironia do destino, o Zé Neto foi vice-prefeito e o Sargento Jorge, chefe da Defesa Civil, órgão responsável por recolher os animais na rua. Eu pergunto para os senhores, a lei foi cumprida? A lei não foi cumprida. O cara que criou era vice-prefeito, o outro também era chefe da Defesa Civil e não criaram o centro. Eu não sei se tem centro de catagoras zoonoses. Se tem, vocês me respondem que eu não conheço. Olha que eu sou carteiro, eu ando bem na cidade aí. Ou seja, o vereador criou uma lei autorizativa e não cumpriu. Eu pergunto, criticaram o prefeito, que tem cinco meses só de governo, como os senhores têm? Falaram que o prefeito falta a vontade política, é incompetente, inoperante. O que dizer de um prefeito que teve 48 meses, quatro anos e não cumpriu uma lei criada por membro do governo? Incompetência? Acredito que não. Porque os senhores apoiaram a candidatura daquele candidato. Não acredito que vocês apoiaram pessoas incompetentes. O prefeito não fez, porque talvez não tinha como fazer naquele momento. Não sabe-se lá porquê. Então, eu não acredito em incompetentes. A gente pensa uma coisa, nós fazemos outra. Tenho certeza que o Zé Neto e o próprio Zé Neto Jorge viu a dificuldade. Viu que não é só querer a lei autorizativa. Não é só chegar lá, autorizar e ir para casa, acabar outro tema. Não. Eles sentiram na pele lá. Agora, você imagine provar o estatuto sugerido pelo seu Serafim, que é muito mais amplo. Então, eu acho que não está ofendido, não. Tem que precisar de um grande debate aí para não fazer uma lei, para ser inglês, para inglês ver, para eleitor ver e para crítica criticar. Em relação à lei também, a lei 2.991 de 2001 de Titonelli, outra lei autorizativa, não foi cumprida também na legislatura passada. Faltou vontade política? Vamos relembrar quem era o secretário. O secretário de esporte era jogador do Vasco, dirigente de clube. Hoje é o atual presidente do clube operário, que é a lei que beneficia o clube. Por que ele não aprovou a lei? Faltou vontade política? Incompetência? Inoperância? Por que não faltou? Uma lei de 2001 que não foi cumprida? E essa casa quer alterar. Era prever três times ganhando 2 mil. Querem passar para cinco ganhando 5 mil. Não é mais fácil tentar cobrar do jeito que está? Está mais fácil? Para que alterar uma lei que não é cumprida? Não é perder tempo com o debate que está sendo, desde 2001, a lei não é cumprida? Querem alterar, modificar. A lei é tão complicada, tão complicada, que até para provar aqui está difícil. Tira time, inclui time, bota leque, tira leque, sou aberta, pede vista, o próprio autor pediu vista, e vem para cá e vai para lá. Pode ser ver. Como é que não é fácil ser aprovada? Para ser aprovada. Imagine ser colocada em prática. Então, acho que nós temos que debater melhor sobre o tema. Vejo essas leis autorizativas, uma forma... O que é autorizativo? Através dela, os vereadores podem tudo. Parece isso. E ela, eu acho que foi inspirada na lei de Raul Seixas, Sociedade Alternativa. Faça o que tu queres. Há de ser tudo da lei. É o que pregava o grande mito Raul Seixas. A lei autorizativa é isso. O vereador pode autorizar tudo. Parece. Pode autorizar o prefeito a andar de bicicleta para incentivar o trânsito. Pode atorizar o prefeito a dar cambalhota. Não pode, não pode? O que é a lei autorizativa? Não pode fazer. Pode tudo. É isso que os senhores querem fazer? Sair autorizando tudo? Vamos autorizar tudo? Eu acho que tem que fazer um grande debate sobre moralmente e politicamente. Não ficar só juridicamente. Ah, pode fazer, vamos fazer. Não. Vamos estudar melhor o caso para não fazer essas leis vazias, leis que não são cumpridas, aumentando. Eu estou fazendo um levantamento das leis. Catagose tem 4 mil leis. E boa parte delas não estão sendo cumpridas. Eu estou levantando essas leis aí e vou trazer aqui depois quais são as leis que estão sendo cumpridas ou não. Em relação aos debates, apesar de não ter nada que impede a lei autorizativa, nós temos diversos pareceres. Isso eu vou citar um parecer de 1994, da Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, onde ficou o seguinte, uma súmula de jurisprudência nº 1. Artigo 5º. Não serão aceitas proposição que objetivem. Letra B. Consulta a comissão sobre atos de qualquer poder de seu órgão e autoridades. Entre aparentes, o parecer da comissão. Projeto de autoria de deputado ou senador que autoriza o poder executivo a tomar determinada providência que já é da sua competência é inconstitucional. Quer deixar claro que isso aqui não é uma súmula vinculante, mas que ela representou diversos caminhos a ser seguido contra o projeto autorizativo. Vou citar um parecer de 1982, da Constituição, emenda constitucional nº 1, de 69, uma lei aprovada autorizativa, uma lei estadual do Rio de Janeiro que autoriza o prefeito a praticar um ato da sua competência. Segundo o parecer, diz o seguinte, abre parênteses, abre aspas, só o fato de ser autorizativo a lei não modifica o juízo da sua invalidade por falta legítima iniciatividade. Fecha aspas. Se fizermos um detalhe, acharemos outros pareceres e outras comissões. Vou citar uma mais recente, 2001, na Câmara do Senado, feito pelo senador Demóstenes. Abre aspas. Projeto autorizativo é demagogia. É autorizar o executivo a fazer o que a Constituição já autoriza. Esse tipo de proposição sobrecarrega a pauta das comissões permanentes chegando a representar 15% das matérias. Fecha aspas. Concordo 100% com o senador. Eu acho que nós estamos perdendo muito tempo com projetos, leis autorizativas, que é muito fácil criar uma lei autorizativa. Você pega uma indicação e transforma em lei autorizativa. Para que fazer indicação? Se pode transformar em lei, a indicação vai perder o seu conteúdo, sua finalidade. Vamos criar leis autorizativas. como se isso fosse resolver o problema da nossa cidade. Será que é assim mesmo? Eu tenho um problema no meu bairro ou eu tenho uma vontade? Vou criar uma lei autorizativa? Pronto. Agora que o prefeito já fiz minha parte. Essa Câmara está tirando o debate da ordem do dia. Quer discutir as coisas muito rápido e isso não traz nada de bom. Eu acho que nós deveríamos, aí eu estou propondo, vereador, fazer um estudo mais detalhado como fez aqui agora o vereador Maurício propondo propondo uma questão de uma comissão para gerar emprego e renda. Como fez o Joãozinho muito bem, uma audiência pública para a questão das estradas. Ele poderia chegar aqui e falar autoriza o prefeito a reformar as estradas. Ele não fez isso. Ele chamou a população que ia ser afetada pela essa lei, compareceram aqui nessa casa aqui, dando um exemplo de cidadania, construindo junto com o vereador essa vontade que é da população. O vereador, ele foi eleito pelo povo, mas deve saber atuar com a população. Vou citar o nobre vereador Vanderlei Pequeno, ex-vereador, hoje secretário, que conseguiu fazer uma lei que gera despesa, a lei Asqueno Lopes, que não é de sua autoria, essa lei já existe em outras cidades, mas ele trouxe esse tema para Cataguas e hoje ele está em Leopoldino dando palestra sobre a lei para incluir essa lei lá. O vereador Vanderlei não usou o termo autorizativo. ele sabia que nunca havia autorizar a Câmara e tinha que passar um debate. Ele convidou os artistas, mobilizou, participei de diversas reuniões, não foram poucas não. Fernanda Lobo, falecida Fernanda Lobo, estava na reunião, Manoel Messias, diversos companheiros, reunião com o prefeito, entrega do projeto, manifestações, ocupação na tribuna, protesto na Câmara, rádio. A lei foi aprovada, um sufoco danado. Ele poderia chegar aqui, autoriza o prefeito, a criar a lei Ascano Lopes, incentiva a cultura. E aí? Ia ficar engavetado lá? Ia ficar aqui? O prefeito não gosta de cultura, o prefeito é incompetente, isso aí a gente escuta na rua. Eu acho que esses debates vazios, a gente escuta na rua. Eu vou na esquina lá, eu escuto, falando mal, não sou prefeito não, falando mal do vereador, na rádio, Facebook, discurso vazio, que é incompetente, é isso, é isso que a gente quer, vocês querem fazer o mesmo? Vocês criticam, que a gente critica e faz igual? Eu acho que tem gente aqui que é mais prepotente que o prefeito, que é taxar o prefeito e esquece que também é taxado pelo povo, o povo também está vendo isso aqui, essas leis autorizativas aí, leis que não são cumpridas, prejudica toda essa casa, toda essa casa. vou falar em leis, toda lei tem brecha, vocês vão achar brecha em todas as leis que vocês acharem, faz uma lei para prender, duas para soltar, não tem uma lei que não tem brecha, porque interpreta, até lei divina, vou citar a lei divina, tem uma lei, o 10 mandamento, diz o seguinte, tem um ordenamento, não matarás, está lá, ordenamento de Deus, não matarás, foi o que mais fizeram, foi morte, mais fizeram foi morte dentro da Bíblia, vou citar um caso aqui, do homem que foi morto, porque catou lenha no sábado, sábado é sagrado, está em número, quem quiser conferir, tem a Bíblia aqui, para quem quiser ver, realmente se procede, em números, número 15, diz o seguinte, você é breve, tentar usar o tempo, em número, estando pois, os filhos de Israel, no deserto, acharam o homem, apanhando lenha, no dia de sábado, e os que acharam, apanhando lenha, trouxeram a Moisés, e a Araão, e a toda a congregação, e puseram em guarda, por conta, ainda não estava declarado, o que devia fazer, disse pois, o Senhor, a Moisés, Deus, ordenou a Moisés, certamente, morrerá, aquele homem, toda a congregação, a pretenderá, fora do Royal, então, foi o que aconteceu, esse homem morreu, Deus, pegou uma lei, promulgou, falando que não matarás, depois ele foi lá, e autorizou matar, e nós vimos mortes aí, absurdas, em nome de Deus, e a religião, então, toda a lei tem brecha, por falar em brecha, vou citar aqui agora, o homem que mais abriu brecha na lei, bíblica, foi Jesus Cristo, ele chegou, tinha a lei do sábado, ele curou o sábado, queria pedrejar, não pedrejou, a mulher, que é, a dútera, ia ser pedrejada, ele perguntou, aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra, Jesus foi o cara que mais abriu brechas, nas leis da época lá, teve seu fim trágico, o que Jesus fez? Interpretação, é isso que eu peço aos senhores, interprete a lei, não é chegar só a criar a lei, vamos fazer a interpretação dela, é, dá para fazer? Dá, é urgente, é, vamos fazer uma comissão para estudar, quer propor uma capela, por que não ver o local, ver ali a estrutura, fazer uma planta, ver custo, não é chegar aqui, autoriza para ter capela, pronto, agora com você, autoriza o prefeito a construir, pronto, não é assim que se faz, pelo menos, eu acho que essa casa, deveria tomar um rumo melhor, tornar mais profissional, mais, melhorar os debates dessa casa aqui, para notificar essas coisas aí, a crítica lá depois, vocês vão ver na urna aí, só votou um, e muito mal, foi fácil não, agora, esse que vocês querem, votar nenhum, eu quero que volte os 15, quero que volte os 15, porque eu comprei o trabalho de vocês, e vejo que vocês trabalham corretamente, comete algumas falhas aqui, nós estamos aqui para melhorar, não estou aqui para querer ensinar ninguém, primeiro pela idade, falta de experiência, que vocês tem muito mal que eu, a gente vai pegando com vocês, mas eu quero que vocês façam análise, desses projetos, o que está por trás, por que a gente vai fazer um estudo melhor, para não ficar essa questão política, joga para o prefeito, joga para o prefeito, e o prefeito é incompetente, falta a vontade de política, será que falta mesmo? Será que não falta também, por parte dos senhores, um melhor levantamento? Quem é amador? O cara que promove uma lei, uma indicação, ou o prefeito que não cumpre? Quem é mais incompetente? Não estou dizendo que ninguém é incompetente, como eu falei, falta aqui uma vontade política, falta estudar melhor caso, então, meus governadores, não entenda isso aqui como uma afronta, ocupei essa tribuna hoje aqui, ocuparei mais vezes, quando for necessário, não ficarei só aqui, irei para a rádio, para os sites, para os blogs, para o Facebook, tentando melhorar a vida da nossa cidade, e começa por aqui, os debates surgem aqui, daqui que vão para a rádio e Facebook, se isso aqui fechar, não tiver, não vai ter notícia na rádio, vai ter Facebook, os debates políticos acontecem aqui, então, vamos melhorar os debates políticos, muito obrigado. Obrigado.